Eu acabei de conversar com uma turma que leu o meu livro Almanac da Paz e entre tantas perguntas super interessantes que me fizeram, uma garota me perguntou se quando eu escrevi o livro eu estava em paz. E eu respondi que não, porque a paz, de acordo com a cultura de paz, e cada vez mais eu entendo isso, ela não é a ausência de conflito. Eu não preciso estar em paz para viver esse movimento da cultura de paz. Mas a não ausência de conflito significa que o conflito existe e a gente o resolve de maneira pacífica. Então eu fiz o livro Almanac da Paz, que é realmente um almanac sobre o tema da cultura de paz, para lidar com todas as minhas emoções, com todos os meus sentimentos bons e ruins. E eu espero que cada leitor do livro Almanac da Paz possa ter a mesma sensação. Um beijo cheio de paz.